Meu nome é Pilar, Maria Del Pilar Esteves Diz, eu sou oncologista e sou coordenadora da Oncologia Clínica do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Acho que a primeira questão importante com relação aos sinais e sintomas do câncer de colo de útero é que na fase inicial ele não tem sintomas. Quando ele vai ficando um pouco mais avançado, os sintomas geralmente são sintomas muito leves. Você pode ter um pequeno desconforto na hora da relação sexual, ter um pouco de secreção, um pouco de corrimento, um pouco de sangramento e em fases muito mais avançadas da doença, a gente pode ter alterações urinárias, alterações para evacuar ou mesmo dor, dor independente da relação sexual. O tratamento inicial do câncer de colo de útero é a cirurgia. Na verdade, nós vamos ter basicamente três modalidades de cirurgia. Uma cirurgia menor, que é a conização, onde é retirado um fragmento do câncer do colo de útero, um fragmento em cone, por isso que a gente chama de conização. Existe uma outra cirurgia que nós chamamos de tracalectomia, que é a retirada de todo o colo uterino. Também é possível em fases bem iniciais. E em outras situações é necessária a retirada do colo e do corpo do útero e também de linfonodos, que são estruturas próximas ao útero. Em outras situações, a cirurgia não é eficiente o suficiente e aí algumas mulheres vão ser submetidas a tratamentos que nós chamamos de tratamentos combinados, nos quais vai ser utilizado radioterapia e quimioterapia. E em outras situações também, principalmente pacientes que são candidatas a receber mais tempo de radioterapia, nós podemos associar outros tratamentos que seriam anticorpos monoclonais, hoje nós temos substâncias antiangiogênicas, o bevacizumab, que vão ser utilizados junto com a quimioterapia de pacientes que têm uma doença um pouco mais avançada ou que têm uma doença que recorreu, quer dizer, já foram tratados por câncer de colo uterino no passado, esse câncer voltou e agora vão ser tratados com quimioterapia e aí ela pode ser associada ao bevacizumab. Legenda Adriana Zanotto